Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. Não é? E hoje estreia o quadro... Quem canta esta música? Como é que funciona? Em primeiro lugar eu peço que coloque aqui o Instagram. Esse enquanto o outro resolve. Enquanto o outro tá me pagando, tá bom demais. Bota esse aí enquanto não tiro. A Siqueira 2, por favor. Você vai mandar o número do seu telefone. Instagram do Juninho. É muita frescura quem vem. Que prazer. Que prazer. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu achei bonitinho. Meio bonitinho, cacete. Pronto. Então, enquanto eles não apagam esse até a eleição, esse aqui, Siqueira 2, mande o número do seu telefone, o número válido, logicamente, eu vou ligar pra você. Vamos escolher aqui, eu vou ligar pra você. E você vai dizer quem canta essa música. A música vai tocar aqui. O nosso intérprete é quase um Pablo do Silvio Santos. Lembra daquele? Só que ele é invisível. Só a voz. Daqui a pouco. Mande seu número de telefone. Nesse Instagram, no direct. E já, já, estreia o quadro mundialmente desconhecido. Quem canta essa música? Tem que estar assim. Endemol. Que se cuide. Armosa. Que se cuide. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Volto já. Volto já. Volto já. Eu vou a Recife. Cadê o Ricardo? Coloco o Ricardo aqui. E já prepara pra ligar pro número, tá? A gente vai ligar do número de quem? Porque vai ser pau, né? Agora. Ah, mas não. É pra uma pessoa só. Não faz mal nenhum. Né? Posso ligar do seu telefone, delegado? Não, tem coisas. Tem crédito. Pego tudo mal. Pego tem bônus. Não tem mais dinheiro. Tem bônus, pelo menos? Tem. Nem o biscoito tu tem, né? Seu telefone tem crédito pra ligar. Tá, tá. Tá, Landy? Tá na sua bolsa. Na sua bolsa. O Tami. O Tami. Seu telefone tem crédito pra ligar? Aê! Você aqui é um rapaz responsável. É um pai. Eu vou chamar o Ricardo Neves. Em seguida, prepare aí pra gente. Escolha o número. Chama aí pra gente. O que é o telefone tá? No período de Pernambuco. Lani, está no ao quadro. Quem canta esta música? Aê! Não tem vinheta, não tem nada, mas é assim mesmo, né? Oxe, o que é isso? Atenção, eu vou ligar pra um dos números que ligou. Coloca aqui, se queira, dois, por favor, o Lani. Lani, um beijo pra nossa Elis. Um beijo. A Elis agora tá no jornal. Atenção, vamos ligar. Silêncio. Silêncio. A pessoa não sabe. Mas ela pode ganhar um primo em dinheiro agora, ué? Cadê? Oxe. Ih, diferente dos outros, levando dele. Enquanto isso, eu vou a Belo Horizonte, tá? Está no ar, agora vai. Quem canta esta música? Está no ar. Presta atenção. Você de todo o Brasil pode participar. Coloca aqui o Instagram, por favor. Você vai colocar o seu número, vai mandar o número do seu telefone, com o DVD, aqui para o meu direct. O meu direct. E a gente escolhe aqui duas pessoas por dia. Você vai ganhar prêmios em dinheiro? O cantor invisível vai cantar. Se você adivinhar, quem canta a música? Mas não é quem está cantando aqui, não. Quem é o verdadeiro cantor? Quem é o cantor? Não, quem está cantando esta música. Porque a música, às vezes, é regravada por vários artistas. Mas vale. Se você acertar o primeiro, o segundo, quem gravou por... Ai, eu vou te mandar prêmios em dinheiro. Vamos fazer um pix pra você. E o primeiro prêmio é de 10 reais. Aqui é assim. Aqui é assim. Aqui é assim. Prêmios em dinheiro. E outra, se quiser ir para a segunda música, arriscar os 20. Pode ir. Vamos ao primeiro candidato. Deixa aqui o Siqueira 2, tá? Mande agora o número do seu telefone. Vamos lá. Vamos ao primeiro candidato. Vamos lá. Seu nome? Sim. Oi? Oi? Ai, eu estou no pecado! Tudo bem? Tudo. Vocês estão ouvindo ela aí? Aí, está aí? Sim. Põe no PA também aqui, ou bocor um pouquinho. Ou põe aqui no microfone, entendi, para mudar o microfone. Peraí, peraí. Agora sim. Quem é? Gisleine. Oi? É Gisleine. Gisleine. Aê! Aê! Você está pronta? Sim, estou. Não fale nada, não fale com ninguém, porque a música vai tocar. E se você quiser quem é o cantor, mas é o cantor da música e não o cantor que está aqui. Nós temos um intérprete aqui, tá bom? Tá bom. Se você acertar, eu vou te fazer um pix de 10. É isso. A bichinha vai mudar a vida dela, olha a bichinha. Está devendo, está devendo tanto. Vai comprar de pão, não é? Atenção. Vou voltar de frente, que era a situação fantástica. O pão está caro. Cala a boca, lá vai. Silêncio. Gisleine. Quem canta esta música? A definição não vai ser. Parou, parou, parou. Gisleine. Quem canta esta música? Ai, espera aí, sorri. Tempo esgotar. Está valendo tão bem. Está valendo tão bem. É, já prepara mais uma ligação. Já prepara mais uma ligação. Quem é o cantor? Quem está cantando? Está um cago, velho. Ela é boa, está na sua. Presta... Está bom. Está bom. Está bom. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. BetSul, você conhece? É o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. É incrível. Você pode apostar no jogo do Barcelona, no campeonato italiano, no playoffs da NBA e em várias outras competições. E no BetSul, você tem a opção de assistir diversos campeonatos diferentes. A Liga da Série... Desculpa. Desculpa. Da Liga da Série Italiana. Campeonato francês, alemão e até o melhor basquete do mundo. A NBA. Está bom. Quer mais? Quero mais! Então, escuta só. Além de apostar os usuários do site, ainda concorrem. Há uma viagem para Paris! Com acompanhante e tudo, tá? Tudo pago para ser a final da Liga dos Campeões. Fiquem quietos. Para ser a final da Liga dos Campeões no final de maio. É só depositar pelo menos 50 reais. O período da promoção para ganhar o número e o sorteio. Êêêê! Tudo o que você precisa fazer é acessar BetSul.com. BetSul.com. Ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui. Está vendo só? O QR Code está aqui na tela. Não deixe essa chance passar na cara do gol. Venha para o time dos melhores. Venha para o... BetSul! Venha para o... BetSul! BetSul, Brasil! Aêê! Mais um candidato. Vamos lá. Quem canta essa música é o novo quadro. Alô? Oxe! Baixe o volume da televisão, tá? Me ouve só por aqui. Eu falo com... Alô? Alô? Ele baixou o volume do celular. É o volume do celular, não, macho. Eu dou a televisão. Seu nome? É, ele não sabe brincar, não. Deixa, vai. Chame outro. Sabe, não. Olha, vamos lá. Outro, rápido, rápido, rápido. Atenção. Você que está recebendo essa ligação, milionária, não ouça pela televisão, não, que vai ter um delay, vai atrasar. Ouça pelo celular, tá? Cante também. Deixa o volume alto do seu celular, porque a gente vai ficar melhor essa troca de informações. Deixa aqui o Instagram aqui do... Rapaz, o quê? Que custa deixar as letrinhas aqui? Latorre, eu quero ver você cantando com a gente. Carmen também, viu? Olha, Siqueira 2 é esse aqui. Vá agora, deixa o número no meu direct, seu número de telefone. E a semana toda vamos ligar. Semana inteira. Mais um número, vamos lá. Atenção, mais um número. Atenção, se for você. Instagram do Júnior, eu não gosto dessas coisas. Siqueira 2. Vamos ver. Atenção. E aí? Posso ir? Já, já. A produção está ligando para você agora, você de casa, que se inscreveu aqui no Siqueira 2, que deixou o seu número. Hoje, vou mandar um pix para você. É. De 10 reais. Quem está cantando é o nome do quadro. Quem está cantando? Mas não é o quem está aqui no estúdio, não. Aqui é a voz invisível. É o dono da música, o cantor, tá? Vamos ver. Atenção. Temos alguém já pronto, tem mais um candidato. Atenção. Bocota, tudo certo aí. Tudo ok, né? Boa noite, seu nome? Boa noite. Aisdã. Aginã. Aisdã. 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 Você fala de onde, meu filho? Aqui no Colônia Terra Nova. Aonde? Colônia Terra Nova, Manaus. Manaus. Vamos ver. A atenção já sabe como funciona a nossa brincadeira, né? Baixa o volume da televisão em nome de Jesus. Tá. É, ele agora vai no final da casa. Né? Controle remoto. Pilha que é bom, não tem. Não é verdade? Não, deixa nas pilhas aqui atrás. Roda as pilhas, né? Pra pegar. Roda e apertando. Pronto. Rodando e apertando. Pronto. Vamos lá. Aisdã. Aisdã, de Manaus, valendo um pix de 10 reais. É. Quem canta essa música? É a outra bocó do inferno. Essa aí que todo mundo já pesquisou no Google. É essa agora. É essa agora. É. Aisdã, quem canta essa música? Tempo esgotado. Tava indo tão bem. Vamos a São Paulo. Uma mulher de 35 anos sofreu uma tentativa de feminicídio. Zócoli. Boa noite, Zócoli. Oi, Siqueira. Boa noite a você. Boa noite a todos. Siqueira, um abraço pra você, pra todo mundo. Adorando essa brincadeira aí. O último foi o Luiz Caldas. Olha aí, eu queria nos 10 reais. Acertou, acertou. Um abraço, querido. Até amanhã. É. É o fricote do Luiz Caldas, né? Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor. Ah, ó a boquinha. Não é? A boca nervosa. Ei, canta o Penacinho na música. Vai, canta o Penacinho na música. Vai, canta. É... Haja amor. Tava indo tão bem. Tempo esgotado. Ei, vamos lá. Temos mais um candidato? Temos. Coloque aqui. Como é que o pessoal vai participar? Como é que eu faço, Siqueira? Você vai mandar aqui pro Siqueira 2 Instagram o número do seu telefone. Manda no meu direct. Todo dia a gente vai sortear alguém. Vai chamar alguém, né? Tu não é sorteio. Vai ligar pra alguém. Alô? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seu nome? Lucas. De onde você fala, Lucas? Barueri, São Paulo. São Paulo! Atenção, você pode ganhar agora um Pix de 10 reais. Está pronto? Lucas, de Barueri, São Paulo. Quem canta essa música? Parou, Lucas, quem canta essa música? Tem como ouvir isso novamente? Outra, outra, vamos dar uma chance, vamos dar uma chance, Lucas, quem canta essa música? Parou, parou, Lucas, quem canta essa música? Tempo esgotado, estava indo tão bem. Chegou a hora de você faturar 500 reais com o nosso Capturou Ganhou, vamos lá.